O que nos escreveu São Mateus, capítulo de número 26, verso 6 ao 13. Mateus 26, verso 6 ao 13. Glória a Deus. Diz assim na palavra do Eterno. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alamastro, com um guento de grande valor, e derramou-lhe sob a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, Por que é este desperdício? Pois este guento podia vender-se, por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tente convosco os pobres, mas a mim não é a vez de ter sempre. Ora, derramando ela este guento sobre o meu corpo, Fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, nos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a Tua grandeza e o Teu poder. Operas segundo elas, Deus, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso, tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me uso, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, Senhor, para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Pudei tomar os Vossos assentos. Amados, hoje é noite de Santa Ceia, noite que a gente come do corpo e bebe do sangue. Deus colocou no meu coração esta palavra, está relacionada ao corpo de Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra que houve um jantar em Betrânia na casa de Simão, o leproso, e Jesus foi convidado e lá uma mulher com vaso de alabastro, né, derramou sob a cabeça de Jesus este ungüento, um desnado, um bálsamo, é tudo a mesma coisa, conforme a tradução. e ela foi muito criticada por causa disso. E eu quero trazer aqui uma palavra esta noite, que vai ter o seguinte tema, quatro erros que os discípulos cometeram no jantar em Betrânia. Quem cometeu os erros não foram os estranhos, foram os discípulos. Foi aqueles que eram seguidores de Jesus, aqueles que viviam com Jesus. E o primeiro erro que eles cometeram, que está no verso 8, e os seus discípulos, a Bíblia deixa claro, que eram os seus discípulos, que não eram os que estavam na casa, não eram os serpissais de Simão, o leproso, não, mas os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se e dizendo, por que esse desperdício? O primeiro erro que eles cometeram, foi achar um desperdício, o que a mulher fez. Ou seja, achou que aquilo ali era como se rasgasse dinheiro, jogar dinheiro fora. Para que desperdiçar? Para que isso? E quem está questionando, como eu disse, não é os da casa, é os de Jesus. É os de Jesus. Eles acharam que era um desperdício, pegaram de tanto valor, e derramar sobre Jesus. Derramar sobre o corpo de Jesus. Hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia não é diferente. As pessoas, às vezes, acham que algumas coisas relacionadas à obra de Deus, à igreja, é desperdício. quando eu comprei esse ônibus, teve gente que criticou a ser. Para quê? Para comprar um ônibus de dois mil e quinhentos reais, colocar na igreja é um desperdício. só que Jesus aqui representa o reino. Jesus aqui representa a obra. Jesus aqui representa a igreja. E tudo que você faz pela obra, pelo reino, pela igreja, pelo corpo de Jesus, irmãos, não é desperdício, é investimento. É investimento. Entendeu? Investimento. Abrindo ouça a TV, que nem na casa dela tem uma TV dessa. Nem eu tenho, né? Na casa dela, o controle tem que bater e funcionar. Esse aqui, se você falar, ele funciona. Eu falei, brincando, eu adivinei. Revelei. Revelei. Falei para tirar um sarro e revelei. Porque essa TV tem Alexa. se você falar, ela responde. A gente até não usa essa função, mas tem Alexa. Quando comprou a TV, ainda comprou 5 polegadas além do que eu estava pedindo. Eu pedi uma de 50, essa de 55. E ainda fez, amados, um seguro extra de dois anos. Que desperdício. Está entendendo? Tem gente que, para uns, como a mulher, é um prazer. É um privilégio. Mas tem aqueles, irmãos, e não, é uns estranhos. É uns de sempre. Que é desperdício. Que é desperdício. Pois eles estão errando, achando que aquilo que se faz por Jesus era desperdição. se tem uma coisa, irmãos, que você pode ter certeza que você não está desperdiçando é aquilo que você faz pelo reino. porque olha o que Jesus disse para essa mulher ou melhor diz para os discípulos que ele disse no versículo 13 o que esta mulher fez esta boa ação que ela fez para comigo não será esquecido. E onde este evangelho for pregado será lembrado o que ela fez para a sua memória. memória. É o que está acontecendo aqui hoje. Eu estou pregando aqui, a gente nem sabe quem é essa mulher. Mas, ela está sendo honrada na pregação que está sendo pregada aqui. E eu te pergunto, será? Será? Vamos parar e pensar. Se Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado seria referido o que ela fez para a memória sua, será que essa mulher não recebeu uma parte do céu? Será que essa mulher não tem um lugarzinho lá no céu? Com certeza. Se o evangelho aonde fosse pregado era para celebrar o que ela fez, imagina esta mulher quando chegar diante de Jesus, o homem que ela ungiu com um nardo de grande preço. Então, nós temos que parar com essa mentalidade, nós temos que parar nós temos que ir para o tipo, para nós tudo, para o reino, nada. Eu vou dizer para você, o sonho meu um dia, um dia, o sonho meu um dia, é ter uma mesa bem politona, casa de vidro, assim, bem politona, e um negócio desse em cima, assim. É o meu sonho. Mas, por enquanto, eu me alegro que ele está aqui iluminando o altar da igreja. O reino dos reis sem o outro sem o outro sem o outro. Então, tudo que você faz pelo reino não é desperdício. Tudo que você, eu vou citar tudo, que é muita coisa, não é? mas tudo que a gente fez aqui não foi desperdício. Pode ter até bancos vazios aí, mas não foi desperdício. A gente não fez para quem sentava nos bancos ou nas cadeiras, a gente fez pelo reino. A gente fez para Jesus. E é Jesus que vai recompensar aquilo que vem feito por ele. É ele que vai recompensar aquilo que nós fizemos por ele. Então, o primeiro erro que eles cometeram é achar desperdício o que se faz com Jesus. Se fosse os da casa, se fosse Simão, o leproso, né? Que estivesse murmurando. Olha que desperdício. Não, irmãos. Mas é quem tinha que bater palma. Os discípulos não viram isso. Eles tinham que bater palma, louvaram ser essa mulher. Olha, está fazendo uma boa ação para com o nosso mestre. Olha, está honrando o nosso mestre. Olha, está dando algo de grande valor para o nosso mestre. Não. Então, o primeiro erro é achar desperdício. Nada que você faz pelo reino, é investimento. É investimento. É investimento. O que você faz pelo reino, amados, você será recompensado pelo rei deste reino. Eu vou repetir. O que você faz pelo reino, pelo reino, reino, você será recompensado. Um dia você vai ser recompensado. Se não for nesta vida, não importa. Mas na vida eterna, pode ter certeza que vai ser. O segundo erro que eles comete, amados, a Bíblia nos mostra no verso 9, ele diz assim, pois este uento podia vender-se por grande preço. Estavam mais preocupados com o valor, com o valor, amados, do perfume do que com o significado do ato daquela mulher. em outra passagem bíblica, relacionada ao mesmo texto, Marcos, capítulo 14, 5, é a mesma passagem, vai falar quanto que era. Vai falar que o valia mais de 300 denários. É, papai. Denário era um dia de trabalhador. Um dia de trabalhador. era a diária de um trabalhador. Lígia, quanto você ganha para fazer uma faxina, Lígia? 250. 250, Lígia? É. 250 é a sua diária. Isso. Vezes 300. 75 mil reais. 75 mil reais. 300 diárias. O denário era a diária de um dia de um trabalho. 300 denários. 300 dias. Esse perfume provavelmente era uma herança. Provavelmente passou de herança um para o outro, porque para comprar isso aí não era fácil não. A mulher pega 300 dias, 300 denários e derrama sobre Jesus. Mas todo mundo não está olhando lá. Nossa, que sacrifício. Nossa, olha o que ela está fazendo. Olha o sacrifício dela. Olha quanto que ela está investindo. Não, eles estão preocupados com quanto vale. Mas não é o significado de quem está fazendo e para quem está recebendo. A obra de Deus não é para desperdício. Segunda Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão vai dedicar o tempo aqui, vai consagrar o tempo. Ele constrói uma igreja a igreja já está construída. Mas não basta só construir a igreja. Ele quer fazer uma oferta para agradar Deus e atrair Deus para essa igreja. Além de fazer uma igreja para Deus, para que Deus aceite o presente dele, a igreja, ele ainda quer sacrificar algo para Deus. escute o versículo 5. Segunda Crônicas, versículo 5. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Eu vou repetir. 22 mil bois. 120 mil ovelhas. Quero lembrar você que ninguém comeu essa carne. Essa carne era queimada. Porque a carne não era para um churrasco para eles comerem. Eles estavam oferecendo a Deus. Deus não quer sacrifício. Deus quer o nosso coração. Então dá o seu coração para Deus hoje aqui. Eu quero ver se a glória dele vai tomar esse lugar aqui a ponto de quem está dentro não pode sair, quem está fora não pode entrar. porque aqui aconteceu isso. Na passagem que eu estou lendo para você dizem a mão Deus aceita o sacrifício e a glória de Deus toma conta da casa enche a casa enche todo o ambiente da casa amados para você entender se você levantasse a mão você não conseguia levantar a mão porque a glória de Deus está no peso da glória de Deus sobre a cada casa. A Bíblia diz que os sacerdotes caíram por terra e a Bíblia diz quem estava fora não podia entrar e quem estava adentro não podia sair porque a glória de Deus tomou o lugar porque Deus recebeu o que foi oferecido. não importa o valor daquilo que oferecemos Deus que seja o nosso melhor vai já dançando porque eu quero lembrar você de uma miúva que ofereceu suas duas moedinhas e Jesus disse que para dar a obra é porque ela é o seu tudo esta mulher também está oferecendo tudo que ela tem e Deus está Jesus sagrado Jesus sagrado mas estava preocupado com o valor a mesma coisa quando eu comprei esse púlpito aqui 3.500 reais nossa mas tudo isso por um púlpito alguém me disse nós tentamos comprar uma vez um de 5 de 1.500 não conseguimos comprar um de 400 a vez aquele branquinho é muito dinheiro o valor não é importante o importante é o significado que vocês estão oferecendo é lindo ou não é? é maravilhoso ou não é? eu adoro a minha viagem para mim 17 igrejas nem um antigo porque eu estou tão linda com Deus porque ele não é o valor mas aquilo que nós estamos oferecendo se vai agradar a Deus vale a pena se vai agradar a Deus vale a pena eu vou repetir não importa o sacrifício não importa o valor se você vai fazer vale a pena vale a pena se por aquilo que você vai fazer você não vai ser esquecido você vai se lembrar vale a pena vale a pena terceiro erro que os discípulos cometeram primeiro acharam que era desperdício segundo estavam preocupados com o valor mais do que o significado do que ela estava fazendo terceiro erro que eles cometeram verso 10 Jesus porém conhecendo isso disse por que afligis esta mulher pois praticou uma boa ação para comigo terceiro erro deles foi criticar a mulher pelo seu ato de amor eles estavam criticando a pessoa estavam pressionando ela por que você fez isso só que interessante que um que estava incentivando lá estava botando fogo na fogueira a bíblia diz em João 12 5 6 a mesma passagem que um deles era Judas que ele não estava preocupado com os pobres mas com o dinheiro porque ele desviava aquilo que era colocado na bolsa tinha um que estava indignado mas podia ter vendido isso aí por 300 dinheiro mas dava os pobres mas não ele já estava pensando que ele podia ter tirado essa bolsa porque ele era o tesoureiro se tivesse vendido e entrado na bolsa escute como eu tenho para você só critica aquele que não tem coragem de fazer só critica irmãos aquele que não tem coragem de dar só acha que é desnecessário aquele que não tem o coração para oferecer porque para aquele que tem é um prazer é uma alegria aleluias eu tenho certeza que muitas coisas que vocês me ajudaram aqui amados a alegria que você sentiu foi inexplicável eu tenho certeza que muitas coisas que nós conquistamos aqui que você me ajudou e com a sua participação e algumas coisas que você me ajudou por conta própria eu tenho certeza que o hábito de você ter dado o que você sentiu foi inexplicável e aqueles que critiquam nunca vão sentir isso aqueles que critiquam não vão experimentar isso e aqueles que critiquam não serão livrados porque não fizeram nada para ser livrados criticar é fácil eu quero ver criticar é fácil eu quero ver ter coragem de fazer mas escute como eu tenho para você a mulher não se defende Jesus a defende você não me entendeu pode criticar em você não se defende deixa que Jesus defende você aleluia Jesus está vendo o que você está fazendo pode criticar você não importa o que importa é que Jesus está vendo e é ele que te defende é ele que vai te defender é ele que vai dizer é ele que vai te defender é ele que diz para os discípulos porque isso não afligiu esta mulher ela fez uma boa ação para comigo em vez de ver a boa ação que ela fez para comigo vocês estão criticando ela o quarto erro que os discípulos cometeram os discípulos está no verso 10 e 11 Jesus porém conhecendo disse por que a vigília da sua mulher que praticou uma boa ação para comigo verso antes por quando sempre deixe convosco os pobres mas a mim não a vez de ter sempre faz atenção Jesus não está dizendo que não se deve ajudar os pobres mas ele ensina uma coisa que tem coisas que são prioridades tem coisas que são prioridades ele está dizendo os pobres estarem sempre com vocês mas eu nem sempre ou seja vocês podem fazer pelos pobres um outro dia mas hoje é o meu dia hoje é por mim o quarto erro dos discípulos é achar que ajudar ou fazer caridade aos pobres era mais importante que fazer algo pelo próprio Senhor escute o que eu vou dizer para você eu já vi gente dizer já vi fazer e já vi se arrebentar achar que pode pegar o seu dízimo e comprar cesta básica para ajudar os pobres primeiro se você quiser ajudar os pobres não ajude com aquilo que não é seu porque o dízimo não é seu ajude com aquilo que é seu com seus noventa por cento faça o que você quiser se quiser dar tudo para os pobres tá mas não faça caridade com aquilo que não é seu dar comida a pobre você sabe que eu gosto de dar comida você sabe que eu gosto de ajudar você sabe que eu não vejo ninguém passando necessidade e colho na mão mas você acha que a alimentar pobre vai levar ele para o céu senhora não vai vai encher a barriga dele e guardar ele até o dia ele é um inferno mas por isso vamos deixar de alimentar quem precisa não mas não é a prioridade a prioridade é pregar a palavra a prioridade é ganhar almas para o Senhor a prioridade irmãos é trazer as pessoas para a igreja vocês já sabem como adoram ajudar mas vocês nunca me viram ter um animado a fazer comida e levar para Vendinho rua é desperdício não tem futuro isso agora quando tem uma família que foi despejada que está lá de baixo na ponte e não sei lá ajudar tudo bem essas pessoas irmãos estão acomodadas com isso suja a roupa nem lava joga fora porque vai ter outro trouxa que vai trazer uma limpinha para eles a maioria dessas pessoas amados tem família e teria abrigo se quisesse mas não querem não querem eles querem viver essa vida estão debaixo de influência do diabo estão debaixo de influência do diabo lógico e das drogas mas eles estão escolhendo essa vida então se fazer uma armita e levar suguinho para morador de rua salvar-se a alma eu ia fazer isso também mas não não adianta nada não adianta nada você pode fazer isso a vida toda amados quando você não encontrar um deles lá é porque morreu porque a possibilidade e a probabilidade deles sair dessa vida por conta própria é raro e quando sai muitas vezes volta de novo o propósito do reino não é caridade o propósito do reino é pregar a palavra aleluia agora é lógico pela que a gente está pregando a palavra se está precisando a gente ajuda eu até logo cheguei aqui barinhando de primeira viagem eu fiquei meio tonto né tinha gente que vinha pedir comida eu dava toda hora comida comida mas nunca voltava daí eu mudei a estratégia eu parei de ajudar mas eu mudei a estratégia quando alguém vem pedir comida para mim aqui eu disse só hoje eu não posso te ajudar mas se você vir no próximo ponto e começar a frequentar a igreja eu te garanto que você não vai passar fome que não vai ajudar você você não volta mais você não volta mais você está entendendo? diga bem amém não estou dizendo que não virem ajudar os pobres não estou dizendo não estou dizendo que se alguém bater a tua porta você deve moler a sua mão não estou dizendo isso mas eu até entendo eu até entendo que você não tem que procurar essas pessoas eu entendo que aquelas que Deus quer que você ajude ou quem que você ajude ou quer provar você quer testar você Deus vai colocar no seu caminho não você vai sair atrás procurando por que? essas pessoas acomodam acomodam se você anda no centro da cidade você vê lá cobertas jogadas tudo de canto cobertas que dois dias atrás três dias atrás eram novas novas mas eles usaram dois, três dias vem, joga fora e vai lá na fila da coberta pegar uma cobertinha nova até a gente para trocar a coberta não é fácil irmão a gente demora 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 deixa o quadro se banchar é entendendo? e eles vão lá na filinha eles chegam lá no outro rapinho sujo pedorendo se oferece o banho nem quer o banho faz uma roupinha nova eles querem vai trocar de cor não tem nada irmãos não tem nada achar que ajudaram a fazer caridade aos pobres é mais importante que o próprio Senhor ou o próprio reino o reino é prioridade e quem se achega esse reino vem para o reino nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência ele salvo 37 versículo 25 fui moço agora sou velho nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência eu não conheço um ser humano na face da terra eu nunca vi um ser humano na face da terra que serve a Deus morrer de fogo Deus sempre cuida Deus sempre dá um jeito Deus sempre elevando alguém salvo 34 os filhos dos leões passam fome e tem necessidade mas quem busca a Deus e tem a Deus de nada tem falta salvo 23 o Senhor é meu pastor nada me faltará amém irmãos amém eles erram achando que a caridade dos pobres seria mais importante que Jesus Jesus é o salvador da vida deles sem Jesus eles estavam perdidos encerro dizendo novamente o verso 13 em verdade nos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua em Lucas capítulo 7 versículo 1 ao 5 Lucas 7 1 ao 5 fala do setorilião de Cafarnaum que tinha um servo que estava doente ele roda a Jesus para que curasse o seu servo e a resposta dos seus compatriotas foi o seguinte eles chegaram para Jesus e disseram ele é digno que tu concedas isto a ele por que? porque ele edificou a nossa sinagoga ele construiu a igreja aonde nós adoramos e ele ama o nosso povo então disseram para Jesus olha este homem edificou a nossa sinagoga foi ele que construiu ele é digno que tu faças o que você faz o que você faz o que você faz pelo reino o que você faz pelo segundo não será esquecido Deus não esquece o que nós fizemos por ele Deus não esquece o que você faz pela hora e isso vai fazer você digno quando precisar quem está orando isso? quem está orando? é o fulano é o João é o Pedro e a Bíblia diz em Malaquias 3 16 que Deus tem um memorial diante dele aonde está escrito amados todas as coisas tudo o que você faz está descendo no memorial lá no memorial está tudo o que você faz pelo reino quem é o Pedro? só olha no memorial tem tudo escrito o que ele fez ele é digno ele merece libera ele amém amados quem cuida do reino Deus cuida dessa pessoa quem faz pelo reino Deus faz com a sua família quem faz pelo reino mais do que pode receberá do reino mais do que precisa se coloca de pé aca mais do que aca Obrigado.